Um parque, um parque aqui, um parque aqui, e um parque aqui. Pronto. Isso aqui eu tô tentando fazer uma área para rico. Nossa, olha aqui embaixo como tá. E olha o valor. A aprovação pública tá baixa, 26%. Olha só, olha isso aqui. A cidade aumenta, se a gente não trabalhar isso aqui, fode, fode. Eu percebi que não tem muito o que fazer não. A alimentação nossa tá... Pronto. Vamos cultivar aqui. Perfeito. Vamos ver o que esses caras estão falando. Guerra das drogas. Não, droga não pode ter. Todas as drogas são proibidas. Civil rights, menos 6%. É isso aí. Mas eu não quero aumentar o problema de segurança. Ok. Você vê que aqui... Vamos tentar pegar o ouro. Tá, 31%. Pouca coisa. Vamos cultivar aqui. Comida... Comida... Nesse momento não é um problema. Nossa, olha aqui a questão do petróleo. Jorrando o petróleo, né? Não... Bridge. Ah, dá pra fazer uma ponte. É... Eu vou vim explorar, porque essa região aqui tá muito boa pra gente explorar. E... Continua crescendo, né? Olha... Olha... Ele tá falando que algumas construções foram abandonadas. Tá vendo? Tem o middle class aqui. Hum... Entendi. Então vamos fazer o seguinte. 3... 3... 3... 3... Pronto. Vai reduzir nosso custo, mas vai aumentar o preço da região. O que vai fazer as coisas irem bem. Vamos ver. Ó... Middle class, tá vendo? Ó... Opa! A aprovação caiu. O que que você tá falando aqui? Hum... Taxi cabs regulation. Hum... No regulation... Não. Tem que ter uma licença pra ter táxis. Acho que é o que... Que importa. É... Algumas ruas estão no talo, né? O transporte. Outras nem tanto. Aqui, você vê que... Ó... 129 o valor da região. Então tem muito espaço pra crescer aqui ainda. Ó... A gente tá... Incentivando muito a classe média. Tá vendo? Ó... Ó... O óleo consumindo bastante. É... Tá literalmente... Caminhando bem agora. Bom... O que eu preciso é... De alguma forma pra gente explorar essa região melhor aqui. Então... Hum... É... Já sei. Aqui. Um... Dois... Três aqui. Um... aí ó coisa linda por mais que não seja três aqui que poderia mas eu vou aproveitar bem todos os recursos que tem na região não ia falar nem para acertar de primeira petróleo vamos ver transporte público e eu acho que rodovias é tudo mais as parcerias público-privadas parcerias público-privadas e privatização parceria público-privada assim bom oi emirante hahaha porque é uma ativa porque a gente colocou bastante petróleo aqui ó vinte e quatro perfeito deixa eu ver aqui ouro então Estou falando que algumas regiões estão sendo abandonadas porque o valor está baixo, né? Ok, vai ficar sim, porque eu não tenho muito o que fazer, ó, 757, eu acho que dá para a gente ir para 30 aqui na educação, deixa eu ver aqui, tem algum lugar de higher class? Deixa eu ver aqui para baixo, podia ter um gráfico, né? O que eu estou percebendo é que realmente a classe média está aumentando bastante e com isso... Vamos passar o mouse por aqui assim, ó... Subsídios para os negócios... Saúde e educação... Subsidiar todas as indústrias da exportação... Não, não vamos subsidiar nada... Se a gente subsidiar, talvez a gente gere mais imposto... Bom, vamos resolver isso aqui... Ótimo... Ó... Middle class, land value, desirable 80... Nossa, olha aqui, bicho, já está pegando o trânsito aqui, hein? Bom, galera, efetivamente eu vou encerrar por aqui e a gente se vê no próximo episódio, numa sequência, né? Eu vou gravar mais uma sequência, eu tenho um trabalho para fazer agora, vou gravar uma próxima sequência e a gente se vê. Valeu, grande abraço e até mais! São Paulo! Obrigado.